Pronto, vamos voltando. Aí quando a gente olha esses dois ambientes, que é a cozinha e esse aqui que é a praia, não é? A cozinha é um ambiente fechado e a praia um ambiente aberto, concordam? Aí é justamente nesse espaço aqui que vocês vão escrever cozinha, rapidinho. E nesse espaço vocês vão escrever praia, aqui. Tá certo? Escreveram? Tá certo? Tá certo? Aqui, cozinha e aqui praia, pra colocar o nome. 02. Você costuma frequentar locais como esses da imagem? Em qual deles você costuma estar com mais frequência? Vocês costumam estar com mais frequência na cozinha ou na praia? E aí? Fala para o quê? Cozinha. Isso. Pode deixar lá na sua boca, aí embaixo. Pode. Vai. A maioria eu acredito que respondeu na cozinha, né? Porque na praia a gente vai esporadicamente. A gente não tá direto na praia. A gente vai às vezes, né? Na cozinha, nós estamos com mais frequência, não é isso? Número 3. Número 3. Indique diferença entre os locais mostrados nas figuras. Entre a cozinha e a praia. Quais são as diferenças que vocês localizaram, que vocês escreveram? E aí? A diferença de praia pra cozinha. Praia aberta e fechada. Praia fechada. Cozinha fechada também, né? Não, praia não é fechada não. Essa é a principal diferença, que a gente observa logo assim. E vê, é a principal diferença. Que a praia é um ambiente aberto e a cozinha é um ambiente fechado. Giovana, Vitória e Matheus, responderam o quê? Isso também? E a do cilindro. Eu também. Tá certo. Tá bom, sem problemas. Pra lanchar? Tava com fome? Aproveita pra comer tudinho. Ei! Vem aí, Vitória. Porque a praia é um lugar de lazer. Certo. Vitória colocou que a praia é um local de lazer. Correto também. E a cozinha também, né, Vitória? Pra alguns é um local de prazer, né? Um azer, tudo bem. Então, vamos seguir, pra poder a gente ganhar tempo. Número 4. Você saberia dizer para que são usados locais representados nas imagens apresentadas? Por exemplo, a cozinha, ela é útil pra quê? Pra gente comer? Pra acompanhar. Comer. Pra gente preparar os alimentos, né? É. E a outra imagem, que é a praia. Ela é boa pra quê? Ela serve pra quê? Pra se divertir. Pra se divertir, pra tomar banho de mar. Vai se divertir, pra tomar banho de mar. Brincar. Pegar o bronze. Né? Com aquela marquinha do biquíno do maiô. Número 5. Oi, mamãe. Oi, professora. Bom dia. É a mãe de Arthur. Pode falar. É a mãe de Arthur, né? Ah, eu vou. A professora me tira uma dúvida. Espera aí. Porque ficou... Deu uma caidinha aqui, a internet. Aí, ficou travado. Ela não entendeu direito. É que tem um processo. Analise primeiro. Ela tem... Deixa eu voltar aqui também. Analise os itens, né? É isso. Número 1, não é isso? Isso. Isso aí. É pra gente... É pra gente esconder no livro. Eu entendo que é isso. Não tem um espaço em branco acima, né? Por exemplo, dessa imagem... Tem que ter uma imagem em branco. Um espaço em branco. Desculpa. É pra gente estar fazendo um espaço em branco. A gente está conseguindo pico estar direito. É porque eles estão na hora do intervalo. Aí, vê se você está conseguindo se ouvir agora melhor. Melhorou um pouquinho. Vou colocar o microfone mais próximo pra ver se melhora. Melhorou? Melhorou. Então, vê só. Aí, nesse espaço branco, é onde Giovana vai escrever, no caso, cozinha, né? Porque esse ambiente é uma cozinha. Sim. E do outro lado... Oi? Ela escreveu lá no quadradinho branco, lá em cima. Isso. Isso. E do outro lado, onde tem... Ou do outro lado, aí embaixo, porque o livro deles é diferente do meu, tem a praia. Aí, é onde ela vai escrever praia. Isso. Não é? Isso. Ela escreveu. Mas eu faço esses numerozinhos aí, que tem de 1 a 5, embaixo. É, vai responder também. Ela respondeu? Não, ela não respondeu ainda, né? Ela só fez colocar o nome cozinha e praia. Pronto. Aí, no número 2, ela vai escrever aí no espaço, abaixo do número 2, né? Tem um espaçozinho pequeno, mas dá pra escrever. Qual é o ambiente, qual o local desses dois, entre praia e cozinha, que ela mais frequenta? Ah, então, vamos lá. Então, o primeiro, a resposta desse primeiro, foi esse nomezinho que ela colocou no espaço. Cozinha e praia. Isso, que ela colocou cozinha e praia. Deixa eu abrir aqui pra mim, rapidinho. Aí, eu vou lhe mostrando. Acho que dá mais certo. Aqui, né? Que ela escreveu cozinha. Isso. E aqui, que ela escreveu praia. Aí, né? Gente! Rapidinho. E aqui no número 2, ó, nessa questão 2, é que ela vai escrever qual é o ambiente que ela tem mais frequenta. Se é a praia ou se é a cozinha. Entendi. E aí, ela vai responder. Aí, depois, ela vai responder o 3, o 4 e o 5, né? Isso. Ah, tá certo. Tá bom. Aí, o número 3, nessa imagem, abaixo da praia. Pergunta que é pra ela indicar a diferença entre os dois locais. Entre a praia e a cozinha, quais são as principais diferenças? Aí, nós temos várias respostas. Eles aqui colocaram várias respostas, né? Que, por exemplo, a cozinha é um ambiente fechado, e a praia é um ambiente aberto. Que a cozinha faz parte dos cúmulos da casa, e a praia é um ambiente que serve pra gente brincar. Eu vou deixar aqui a ela, obrigada. É porque, veja só, nesse primeiro assunto, assim, foi mais ou menos o que... Aperto, fechado, uns que podem sair pra brincar em grupo, embora a gente teria, né? Não é mais brincadeiras que podem ser realizadas em grupo, em determinados ambientes. Outros, que eles podem brincar em individual. Aí, abordando mais esses temas, assim, de ambiente aberto, fechado, cômodos, direção, locomoção, sabe? Localização, como eles se localizarem. Entendi, entendi. Mas aí, com o segundo, a senhora pode ir perguntando. Aí, o número 4. Nada, meu anjo. O número 4. Você saberia dizer, para que são os águas longais, representadas nas imagens, apresentadas, por exemplo, na cozinha serve pra quê? Alguns aí, acho que é a cultura que respondeu. Quantos aqui na sala também já responderam. Isso, que a cozinha serve pra gente cozinhar, preparar os nossos alimentos, principalmente preparar os nossos alimentos, fazer a enjeitização dos nossos alimentos, que a gente tá fazendo com mais frequência. É na cozinha também que a gente faz. Na praia, é o nosso ambiente de lazer, serve pra brincar, tomar banho de mar, tomar um bom. Eita! Cadê, meu irmão? Balanchou? É o quê? Balanchar, meu amor! Já comeu tudo, foi? Não, agora é a hora do lanche. Depois a gente termina. Balanchar, número 5. Como você conseguiu identificar quais locais são esses? Como é que a gente consegue identificar? A gente já até viu em quesitos anteriores, né? Que é um ambiente fechado, basicamente, que é a cozinha e que a praia, basicamente, é um ambiente aberto. Mas vocês também podem acrescentar, viu? Aí, quando a gente vem pra essa página aqui, ó, que é a página 4, tá? Deixa eu voltar lá pro espelhado. Eu acho que fica melhor, talvez, porque fica colorido. Esse aqui, ó. Todos estão visualizando essa página espelhada, a página do livro. Número 1, observa a imagem abaixo e faça um círculo para identificar a sala do segundo ano. Que é aquilo que eu falei anteriormente. Quando eles entram por aqui, né, pela entrada principal da escola, aí tem aqui, ó, esquerda pra mim, minha esquerda, e pra mim, a minha direita. Então, o que que acontece? É a sala do segundo ano, aí você vai seguir em frente e vai virar à esquerda, não é? Aí vocês vão circular onde tem sala 1, segundo ano. Olha, ó. Aí é o número 2. Tem assim, se você... Se não tivéssemos a planta baixa, que é essa daqui, né, a planta baixa, como poderíamos ajudar a Emília e a Otávio? E aí, o que que vocês colocaram? Aqui a gente está tendo a planta baixa. E aí a gente consegue... Como não entendi? A Otávio é de direção. Isso mesmo. Se nós não tivéssemos a planta baixa, nós íamos simplesmente falar pra eles, né, como é que eles iriam fazer pra chegar na sala deles. Passou pelo portão, siga em frente, do seu lado esquerdo, a última sala. Se não colocou com essas palavras, mas basicamente dessa maneira. Não foi assim que vocês colocaram? Porque aqui, ó, no número 3, a resposta vai ser muito parecida com a número 2. A diferença é porque se nós não tivéssemos a planta baixa, nós iríamos o quê? Falar pra ele como seria. E aqui no número 3, quando a gente vai ajudar a Otávio e a Emília, com a brincadeira da cabra cega, né? Ele sugere aqui no livro. Nós iríamos direcionar eles a como fazer, como se realmente eles estivessem vedados e eles iriam seguir a nossa orientação. E aí, como seria essa nossa orientação pra eles chegarem na sala do segundo ano? Responderam? Vocês responderam? Deitados! Nós iríamos fazer aqui descrição. Terminou já de lanchar? Daqui a pouco a gente tá voltando. Daqui a pouco a gente volta à aula. Termina de lanchar? Também começou? Então, nós vamos dizer o quê? Siga em frente até o final do corredor. No final do corredor, vire à esquerda. Não é assim? Olha só aqui, a planta. Olha, passou pelo portão, não é? Siga em frente. Ao final do corredor, eles vão virar o quê? Vão virar à esquerda, onde tá a sala do segundo ano. Essa é a descrição. Número 4. Agora, com seus colegas, no caso com quem vocês estão em casa, procure descrever o caminho para chegar à sua sala de aula, aqui na escola. Tá? Quando vocês passam pelo portão, como faz para chegar na nossa sala aqui? A nossa sala, esse ano, é quando a gente sobe a rampa, é a primeira sala do lado esquerdo, onde tem uma parede assim de frente. Eu já disse até como é que a gente faz para chegar, né? Então, a gente passa pelo portão, sobe a rampa, no final da rampa, praia, é praia. Oi. Aqui, ó. Para brincar. E essa parte de cima, sim. Agora, aqui embaixo, não. Você repetiu. Alimento, vem na parte de cima. O terceiro, não. O terceiro? Sim, o terceiro. Aqui, ó. Voltando para a planta. Tá vendo a planta baixa? Aqui é a entrada da escola. Quando eles entram na escola, aí eles estão perdidos, não sabem qual é a sala deles. Aí, como a gente já sabe, porque a gente está vendo a planta, que é essa planta baixa, em cima tá. 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 Aí você vai escrever isso aqui, ó. Para brincar e tomar água. É, sim. Desculpa. Aí, quando eles passam aqui pelo portão, como é que a gente vai dizer? Que eles vão seguir em frente, não é? Não é uma reta? Eles vão seguir em frente. Eles vão virar, ó, à esquerda. Quando eles viram à esquerda, é a sala deles, do segundo ano. Então, segue em frente. No final do corredor, vira à esquerda. Essa é a descrição para eles chegarem aí na sala deles. Tá certo. Entendeu. Entendeu agora, meu anjo? Entendi. Aí, número cinco. Mas como a Emília vai conseguir se encontrar com a Júlia? Então, você tem alguma ideia? Essa aqui é com relação à historinha, né? Que ela conheceu uma amiguinha na internet, essa amiguinha foi estudar na escola dela, e elas marcaram para poder se encontrar na hora do intervalo, na hora do recreio. Porque lá ainda não tinha pandemia, né? Então, eles estavam indo para o parque, estavam indo brincar lá embaixo, e estavam se reunindo. Então, ela disse o quê? Que ia estar próximo ao escorrego e distante do gira-gira. Aí, quando a gente vem para essa imagem aqui, que é justamente onde elas marcaram, né? Para se encontrar. Quem sabe me dizer aí quem é essa nova amiguinha que está distante do gira-gira e perto do escorrego? A loira. Isso aí! Essa menininha lindinha aqui, ó. A loirinha que está olhando, também procurando. É essa menina que é a novata da escola, da sala, do segundo ano. Aí, vocês vão circular. Número seis. De acordo com a indicação, qual das crianças é a Júlia? Que é justamente essa que vocês circularam. E a nossa última questão. Você sabe o que é lugar? O que é lugar? O que é que vocês sabem me falar sobre lugar? O que é um lugar? Lugando a câmera. Aí, lugar. Vê só o que ele diz aqui. Para ver vocês. Pode. Bota a máscara. Levanta a máscara. Levanta a máscara. Lugar é o espaço onde podemos brincar? Levanta a máscara. Pode fazer isso? Lugar é o espaço que pode ser ocupado por alguém ou por alguma coisa? Ou lugar é o espaço onde as pessoas moram? E aí? O que é que vocês entendem como lugar? Quando a gente diz assim, ah, eu vou lá naquele lugar. Ou... Ou quando eu digo assim, ah, sei lá, por exemplo, meu jardim de planta está lá naquele lugar. E aí? O que é que vocês responderam como lugar? Como a tu? O lugar é o espaço que você pode fazer lugar? Lugar é o espaço? É esse que você respondeu? Sim. É esse que eu peguei, ó. Lugar é o espaço que pode ser ocupado por alguém ou por alguma coisa Porque, por exemplo Porque, por exemplo O meu quarto é o meu lugar, é o meu território, é o meu espaço E ele pode ser ocupado por pessoas Além de mim, porque eu posso ter meu irmão, minha irmã, meus pais, um coleguinha Qualquer pessoa, desde que eu permita Pode entrar nesse espaço, entrar nesse meu quarto, por exemplo Mas lá também tem as minhas coisas Tem a minha cama, tem o meu guarda-roupa, tem os meus brinquedos Tem o meu abajum A minha mesinha E as minhas coisas Então, lugar é o espaço Que pode ser ocupado por alguém ou por alguma coisa Essa é a resposta mais completa Porque quando diz assim O primeiro, esse daqui Oi Como é o copinho dito? Peraí, deixa eu voltar aqui pra... Alícia Cada um no seu lugar, né? Bora lá Então, sim Quem foi que falou? Oi, Giovana Você vai responder esse daqui, ó A resposta certa é esse do meio Esse aqui Porque é a resposta mais completa Que nós temos sobre lugar Sobre a definição de lugar Por que lugar? Ela está perguntando Quanto que existe ainda Da página 5 Ah, qual é o que? A localização da sala Na escola Ah, tá Esse aqui da planta, né? Esse aqui? Isso Que é... Sim, essa daqui Como é que a gente vai ajudar pra eles... Não, desculpa Esse número 3, né? O quarto Qual é a localização da sala hoje, esse ano? Ah, tá Porque vocês ainda não vieram aqui nem ver, né? É, não Porque ela está um pouquinho atrasada Não, tudo bem Então, vê só A sala aqui do segundo ano, esse ano Quando a gente passa o portão Passa pela secretaria por ali E tem a rampa, não é? Sim Quando a gente sobe a rampa Toda a rampa No final da rampa É a primeira sala à esquerda Primeira à esquerda, né? É Tá certo Tá bom Obrigada Então, o número 7 A resposta mais completa é essa daqui Que lugar e espaço E lugar e o espaço Que pode ser ocupado por alguém Ou por alguma coisa Tá certo? Eu vou terminar com eles aqui E daqui a pouco Eu estou voltando com vocês novamente Pode ser? Pode ser? Pode ser? Não só